Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Eu acho que mesmo ele no banco é um cara pra entrar todo jogo, né? Toda partida ele iria ter ali seus minutinhos pra jogar, porque é um cara que pode mudar uma partida, pode ajudar ali no controle de bola, controle de jogo, controle de posse, né? Então é um cara ali que não é só, ele não é muita marcação, mas é um cara muito ali, né? De passar ali, vamos dizer assim, vamos dizer, dar alguns passes legais, é um cara de parar um pouco, olhar o jogo, né? Ter uma calma ali pra tomar alguma decisão, né? E é um cara ali com uma categoria legal, né? Vale lembrar que no jogo contra o Remo, né? Ele perdeu o pênalti que o Cruzeiro poderia ter fazido aí 2x0, né? Mas não tem problema, o Cruzeiro saiu derrotado, isso acontece, né? A gente tem o jogo da volta agora na quinta-feira amanhã pra tentar meio que reverter esse placar e vamos ver como é que vai se sair o cabuloso, né? Nesse jogo de volta, né? Mas claro, espero que tudo se resolva, que a gente consiga a classificação e que o próprio João Paulo se recupere o mais rápido possível pra estar à disposição do Paulo Pessolano aí logo, logo, né? Então galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou deixa o like aí embaixo, se você ainda não foi inscrito no canal e é novo por aqui se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião Obrigado a todos, valeu, até a próxima Fui, tchau, tchau! Fui, tchau! Fui, tchau! Fui, tchau! Fui, tchau!